É o crescimento mais consistente desde o final de 2014, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, que considerou os três resultados positivos consecutivos no setor varejista. O aumento de 1,2% em junho em relação a maio jogou para um pouco mais longe o fantasma da crise. Com os produtos saindo da loja, esta subgerente já conseguiu até ampliar o quadro de funcionários. Três pessoas foram contratadas. Com relação ao ano passado, a gente não teve nenhuma contratação, certo? Devido à crise. Mas esse ano está um ano bem promissor. Eu acredito que daqui para o final do ano a TDC é só contratar mais e mais. Para conseguir isso, ela apostou em uma receita simples. A estratégia que nós temos é muita divulgação e preço bom. Um dos fatores que contribuíram para esse respiro aliviado dos lojistas está o FGTS inativo, que foi sacado e ampliou o poder de compra do consumidor. Mas para que o bom resultado permaneça nos próximos meses, é preciso mais que isso. A gente percebe a movimentação para uma reforma política, para uma reforma previdenciária, mas a gente ainda não percebe eficiência na máquina pública. Eu acho que se os investidores, se o internacional vê que o Brasil tem mais eficiência na gestão pública, isso tudo vai ser plenamente sentido porque mais confiança no Brasil, mais dinheiro chega no Brasil, a indústria volta a produzir. Então, acho que os esforços devem ser voltados para a máquina pública, para o inchaço dela. Voltando aos dados da pesquisa, apesar de positivos, o comércio varejista ainda está 8,2% abaixo do pico histórico registrado em 2014. Romário e Dona Flor esperam que esse tempo de recorde de resultados positivos volte logo. Espero que mude, que volte o que era antes. Eu espero que essa crise acaba, porque antes as coisas não eram assim, era melhor.